Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vocês sabem que eu estou completamente viciado em Baldur's Gate 3 e uma das críticas que eu fiz ao jogo aqui era em relação à câmera. Porém, eu encontrei um mod de câmera, a galera do canal enviou aqui pra mim e eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês como fica bem melhor. Vou deixar o link na descrição aí, caso você queira fazer, que é bem simples. Antes de ir lá pro vídeo, eu gostaria de convidar você mais uma vez a participar lá do sorteio do Poderoso PlayStation 5 que vai rolar aqui no dia 27 de agosto. Então tem poucas pessoas participando, são menos de 400 pessoas ainda. Você pode comprar até 12 tickets, que equivale aos meses que você vira membro lá no TIPA. Então R$4,99, sai bem baratinho, poucas pessoas participando, sem maracutaia. Você tem mais chance de ganhar aqui do que na maioria dos sorteios que a galera lança por aí. Beleza? E outra coisa que eu queria passar pra vocês é que o AliExpress continua, galera. Ainda não foi implantado o Digital Tax, nem acabou a isenção pra 50 dólares. Tudo continua igual tava antes, o AliExpress ainda não aderiu. Então continua você podendo comprar lá e indo pra loteria aqui no Brasil. Às vezes é taxado, às vezes não é taxado. Caso você seja taxado num valor que você considera injusto, você pode recusar o pacote e pedir o dinheiro de volta no AliExpress. Beleza? Sem mais delongas, se inscreve aí no canal, acessa a nossa loja lá, rbhistória.net. Tem muita coisa interessante lá, a 6800 XT tá com preço absurdo e também a 4.070 Ti. Então não deixa de dar uma conferida lá e vamos lá pro Baldur Gate que ficou mais sensacional ainda. Então vamos lá, pessoal. Eu tô aqui já no desktop do meu PCzão. A primeira coisa que você vai fazer vai ser baixar esse arquivozinho aqui, bg3scan. Vai tá o link aí na descrição, no GitHub. O teu navegador provavelmente vai reclamar, mas é um software seguro. Pode baixar aí tranquilo que vai funcionar. Executa o Baldur Gate. Vamos lá. Você pode escolher tanto em Vulkan quanto em DirectX. Algumas pessoas falaram que tava tendo os mesmos problemas de glitch que eu do lado direito da tela, né? Ou você conversar com os personagens. E esses problemas não estão acontecendo no DirectX 11, beleza? Então a gente vai executar aqui no DirectX 11 dessa vez. Vamos lá. Vamos dar um load aqui no jogo. Um load num lugar aberto. Aqui tá bom. Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente tá num local que mais uma vez eu fiz uma merda, né? Acabei tendo que matar um personagem aqui que eu fui roubar essa velhota. E essa é a câmera padrão do jogo. Eu já tava até acostumado com essa câmera aqui, pra ser sincero com vocês. Mas às vezes fica complicado de você enxergar o ambiente do jogo. E isso algumas vezes atrapalha, né? Então a câmera poderia ser um pouquinho mais livre. E é justamente pra isso que a gente tem esse software. E também tem a parte do zoom, né? Que às vezes você quer chegar perto da personagem aqui pra ver o detalhe da armadura. Pra tirar a roupa da novinha, né? Que eu sei que vocês fazem essa porra. Tirar a roupa do Astéreo aqui. Então esse mod ele te dá um zoom. Pra um zoom mais aproximado. E um zoom mais de longe. Que é o que eu pedia aqui nesse caso. Então vamos lá. Você vai dar um alt-tab no jogo. O meu mod ele tá aqui no download ainda. Você vai ter que instalar alguma coisa aqui do .net. Não tem problema também. Quando você executar ele vai pedir pra você instalar. Você instala. E aqui, né? No zoom máximo. Eu achei o perfeito 16,5. 16,5. Esse é pra mim, né? Mas você ajeita aí do jeito que você quiser. E aqui pra mim, 1,5 tá ótimo. Então você vai deixar esse programinha aqui aberto. Só isso. E quando você entrar aqui no balde de novo. Você vai poder dar o zoom mais alto ou mais próximo. Tá vendo aqui que agora eu vim mais próximo aqui do meu... Do meu... Dragão Zord. Ó. Mais próximo do Astéreo. Então você pode ver todos os detalhes. Da armadura. Os detalhes do personagem. E você pode, é claro, levantar um tiquinho mais a câmera. Ficou bem parecido com o próprio Pilares of Eternity. Então... Pô, pra mim essa câmera aqui, cara. Já ficou perfeita. Né? Se você estiver num lugar onde você não precisa dar um tanto zoom assim. Você abaixa um pouquinho. Pode até deixar um pouco menos do que... Do que eu deixei. Ó, eu deixei 16,5. Você pode vir aqui de novo. Ah, 16,5 eu achei longe, Baltar. Você volta aqui e bota... 15,0. Vamos lá. 15,0. Pô, tá incrível assim. Tá melhor ainda. Né? Tá melhor ainda. Se você diminuir mais ainda lá, é... Aumentar mais ainda, a câmera vai subir ainda mais. Então, pô, pra mim ficou show de bola. Eu acredito que em alguns lugares internos, talvez a câmera bugue um pouquinho, né? Porque você sabe quando se aproxima aqui, ó. Ele entra na cenário. Então algumas coisas podem pegar o teto das plataformas. Mas isso acontece com a câmera normal também. Basta você abaixar um pouco. Pra que você tenha uma visão perfeita dos teus personagens. Cara, eu achei que assim ficou sensacional. Uma pena que isso não esteja diretamente dentro do jogo. Né? Tinha que tá. Os caras ficam consolizando o jogo. E acaba acontecendo, na minha opinião, esses problemas, né? Aconteceu com o Ashland também, que eu deixei de jogar por conta disso. Mas eu tô tão viciado aqui no Baldus, cara. Que depois eu vou jogar todos esses jogos, cara. Vou jogar tudo que eu queria jogar e não pude jogar por causa do canal e tal. E aproveitar pra dizer pra vocês aqui, né? Talvez eu faça mais um vídeo mais pra frente. Do Baldus. Que, cara, pra mim esse aqui, sem dúvida nenhuma, é o jogo do ano. Claro, respeitando coisas incríveis que foram feitas também, como o Resident Evil 4, por exemplo. Mas isso daqui eu não consigo nem comparar um tipo de... O nível de vício que esse jogo aqui proporciona com nenhum outro jogo. Talvez só que eu tenha jogado lá com o Baldus 2, na época, né? E também o Divinity original sim, também fiquei bastante viciado. Mas nem Red Dead Redemption, não, nenhum jogo me viciou como esse daqui. O jogo tá incrível. Eu já tenho aqui, cara, no meu save. Vamos ver. É, esse save aqui, ó. 33 horas de jogo. 33 horas de jogo. E acredito que eu não estou nem perto de zerar. Eu vi algumas pessoas zerando aí com 60 horas. Mas, cara, eu tô muito no início ainda. Muito no início. E o jogo fica cada vez melhor. Cara, vale cada fucking centavo. E agora você tem aí ainda esse mod de câmera. Que vai deixar o jogo mais incrível ainda, na minha opinião. Beleza? Então, vai estar aí no link da descrição. Não esquece de participar lá do sorteio do Playstation 5. É muito importante que você participe. Que você pode ganhar, é claro, né? E é muito maneiro quando alguém ganha uma parada assim. E você ajuda muito o canal aqui. E também entra no nosso grupo de promoções do Telegram. É muito importante que você entre lá. Siga aqui o canal. Siga o canal RB Computer. Siga lá na rede social. Siga lá o meu canal também no Instagram. Vida de Casado. Que o Super Todd fica super feliz. A gente tá tentando gerar conteúdo pra lá. Então, tamo junto. É nóis. Faça parte do nosso grupo. Você também. E é isso aí. Beleza? Vou ficar por aqui. Aguardo vocês nas lives do Baldo. Tamo junto. Até a próxima. Fui.